Vamos lá, são 11 horas e 14 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. E você do outro lado já está participando, já mandou sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991537959. A gente está aqui conectado com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você pode mandar seu vídeo, pode mandar sua foto, pode mandar seu contato direto conosco, viu? Nosso New Organizer Miria, New Organizer Miria, que é o Alisson Mota, que está aqui na minha esquerda, aqui na minha orelha. Dá um oi aí, Alisson. Não está aparecendo não, menina, só estou dando oi. É, né? É, oi. Quero! Manda, põe a foto aqui, põe a foto aqui do pessoal lá do Varejão, ô meu Deus. Lá do Varejão Ponta Negra, cadê a foto? Olha aí, ó, toda desfocada, embaçada, porque quem bateu a foto fui eu e tá assim. Eu fui lá fazer compra, essa pessoa me trata muito bem, meu Deus, essas meninas. Essas meninas são o bicho da goiaba madura, tá? Bicho da goiaba madura. Aí quando eu tava lá fazendo a foto com ela, chegou os meninos, não ganhei nada, menina. A gente não ganha, né? A gente só ganha carinho, isso é que é importante. Põe a outra foto aí que tá os meninos aí. Deixa eu ver se tá melhor essa foto. Melhorou um pouquinho, né? Aquele ali é o que descasca coco pra mim, meu Deus do céu. Olha, eu chego lá dando o maior trabalho, tira essa polpa desse coco seco, só ele que me entrega. Fui eu que tirei, por isso tá embaçada desse jeito, Ivanilda. O que importa é a emoção. O que importa é a emoção de mandar um beijo pra ele. Tô te ouvindo rindo, viu, Alisson? Tô te ouvindo rindo. É, o que importa é que a gente tem outras qualidades. Eu posso até não saber dançar e bater foto. Mas tem umas coisas assim, por exemplo, meu marido gosta, amor de mim, que eu sou pessoa legal. O que importa é que a gente tem outras qualidades, né? Isso é que importa. 11 horas e 15 minutos. Olha só, gente, vambora lá. Vambora falar de assunto, o assunto que trouxe aí uma confusão danada nesse dia de terça-feira. A terça-feira amanheceu com greve de 100% dos rodoviários, 100% das frotas, dos carros de ônibus, das 1.400 ônibus não saíram das garagens. E depois de quatro horas de reunião a portas fechadas com representantes das empresas e dos rodoviários, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou o fim da greve. Ele disse que vai discutir as exigências dos dois sindicatos, mas evitou falar de aumento de tarifa. Ele disse, né, ele comunicou que tinha chegado ali a um acordo com o sindicato e o sindicato acabou avisando que tinha chegado ao fim a greve. Isso depois de muita confusão, isso depois de PROCON, OAB e Defensoria Pública entrar com pedido de prisão, já que havia uma ordem judicial expedida na segunda-feira, proibindo a paralisação. Vamos acompanhar como é que foi todo esse desenrolar e principalmente essa negociação e essa conversa com o prefeito Arthur Neto na tela pra você. Solta pra mim. Foram quase quatro horas de reunião a portas fechadas na Prefeitura de Manaus para pôr fim na greve dos rodoviários. Estamos abrindo uma mesa de negociação. O próximo passo será nós reunirmos os trabalhadores com os patrões e vermos exatamente quais são os pontos de convergência. Mesmo depois das discussões, o prefeito Arthur Neto não garantiu congelar mais uma vez um possível reajuste na tarifa de ônibus caso o pedido da categoria seja atendido. Primeiro nós fizemos um recorde de congelamento de tarifa. Nós, desde 2014, nós mantivemos, e talvez tenha sido a única cidade que fez isso, a tarifa nesse valor, nesse preço de R$ 3. Eu tenho como preocupação fundamental, nos meus exercícios, poupar a Bolsa Popular. Então nós não chegamos à conclusão qualquer sobre tarifa. Eu, inclusive, estudo e estudei exaustivamente, estamos ainda conversando daqui a pouco sobre isso, a possibilidade de aumentar os subsídios. No fim da tarde dessa terça-feira, foi revogado o pedido de prisão de toda a diretoria do Sindicato dos Rodoviários. Conforme o documento, a categoria afirmou normalizar a operação de 100% da frota dos ônibus. Toda greve, ela traz um caos, né? Ninguém gosta de greve. Mas toda greve, que quando fala de sindicato, sempre é legal, ilegal. E o sindicato, ele cumpriu todos os requisitos. O trabalhador voltou a trabalhar porque entendeu que a reivindicação dele foi atendida a partir do momento que o prefeito chamou para a reunião. A multa aplicada ao Sindicato dos Rodoviários por descumprir a decisão judicial de não realizar a greve foi de 600 mil reais. Cerca de 800 mil usuários foram prejudicados com a paralisação. 600 mil reais porque no primeiro momento eram 150 mil reais por dia de paralisação. E aí houve um novo pedido, uma nova solicitação e esse valor passou a ser por hora de paralisação, né? Foi estipulado um novo valor. Havia uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, da juíza do Tribunal Regional do Trabalho, com relação a essa paralisação que já havia, já tinha dito que não era, que não era autorizada. E aí teve também uma solicitação, teve também uma solicitação do Sinetran para o Poder Judiciário, que foi também quem estabeleceu, proibiu a paralisação e estabeleceu uma multa de 50 mil reais. Nessa história toda, o Sindicato dos Rodoviários ficou com um prejuízo ali de 600 mil reais. Quem é que custeia as despesas do sindicato? Quem custeia as despesas do sindicato? O sindicato vive de quê? De contribuição sindical, não é isso? Quem custeia as despesas do sindicato são os rodoviários, os motoristas e os cobradores. Quero ver como é que vai ser discutido isso e, principalmente, como é que vai ser pago, serão pagas essas multas, essa multa toda, que no total, como a Priscila Gama disse aí na reportagem dela, foram 600 mil reais. Agora, existem vários impasses que precisam ser discutidos. Eu penso que, nesse tempo todo, a gente sempre viu muito essa conversa do prefeito com o Sindicato dos Rodoviários, com os motoristas, com os cobradores e, principalmente, essa vontade que o prefeito expressou em subsidiar a tarifa de ônibus. Tudo isso para que os 800 mil usuários não fiquem no prejuízo. E a gente sabe que hoje a tarifa é subsidiada, tanto pela prefeitura quanto pelo governo do Estado, que o governo também aceitou esse subsídio. Então, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o transporte coletivo é um problema que precisa ser resolvido, né? Não é de hoje nem de ontem que os trabalhadores, os cobradores, os motoristas, eles exigem que isso seja resolvido. Nenhum empregado quer trabalhar, nenhum empregado quer trabalhar sem ver os seus discípulos pagos. Não existe isso, gente. Os empregados precisam ver os seus direitos trabalhistas honrados. Essa que é a realidade. Então, eles querem que seja discutido isso, para que os discípulos possam ser pagos gradativamente, pelo menos, né? Mas que não deixem os funcionários e os trabalhadores nesse prejuízo. Nessa história toda, a paralisação começou por volta de 4h30 da manhã, 5h, que é o horário que sai é o primeiro ônibus da garagem. Não teve ônibus nesse horário da manhã. E durante todo o dia foi discutido isso, foi expedido o mandado de prisão. E voltou a trafegar timidamente. Por volta das 5h, os ônibus começaram a sair da garagem. Qual foi o problema disso tudo? Muitos motoristas e cobradores terminou o horário de trabalho, foi para casa e o pessoal que ia pegar o outro turno não foi, porque não sabia se ia acabar a greve ou não. Então, eles ainda estavam paralisados e tinha pouquíssimo cobrador e pouquíssimo motorista para poder fazer esse atendimento das pessoas que ainda estavam nas ruas. Você está acompanhando imagens do momento da greve, todo mundo parado ali, nas frentes das garagens das empresas do transporte público. Mostramos rapidamente algumas imagens aí da noite já, com pouquíssimos ônibus trafegando, porque muitos cobradores e motores já haviam ido para casa, obviamente, por causa dessa situação. Olha aí, você está acompanhando imagens aí. Bem desertos, ônibus vazios. Isso aí deve ter sido o quê? Por volta de umas 5h, 6h da tarde, né? Diretor, finalzinho do dia, início da noite. E o Bruno Fosseca entrou ao vivo nas paradas, nos terminais, no terminal de ônibus, estava no centro da cidade, lá na Matriz. Conversou com Mariana Rocha, que estava ontem à frente do jornal, explicando como é que estava essa movimentação toda. Tímida, movimentação muito tímida, poucos carros na rua, poucos ônibus saíram das garagens para poder fazer a rota. Então, você estava acompanhando aí durante todo o dia aqui nossas informações e, principalmente, você que está aí do outro lado, acompanha desde 2016, o início de 2016 todo. Foi um ano complicado, 2015 teve muitas paralisações. Então, precisa-se chegar a um consenso. O empresário, ele tem que tentar chegar a um consenso com relação aos direitos trabalhistas. As pessoas não podem trabalhar sem ver os seus direitos atendidos. Eles reclamam, não é de hoje nem de ontem, reclamam o depósito de FGTS, agora estão reclamando e por isso paralisaram o pagamento dos discídios coletivos, que tem oito meses de discídio aí, de atualizações que não são pagos. Então, eles estão fazendo reivindicações, estão fazendo reivindicações, fazem jus a essas reivindicações. Agora, tem que saber como vai reivindicar. E a única arma que eles têm nas mãos, realmente, é a arma da greve. Eles vão forçar como o empregado, o empresário, a pagar esses discídios coletivos. Então, é preciso que se discuta com eles isso. É preciso que os poderes públicos cheguem a um consenso com o empregador. O empregador, ele é fragilizado em relação ao empresário. Quem tem a força, quem tem o poder financeiro, é o empresário. Então, o empregador, ele não pode ficar no prejuízo. Hoje cedo, o nosso repórter, Juscelio Paiva, foi às ruas para saber como é que estava a movimentação nas ruas da cidade, para poder saber aí se já estava tudo realmente normalizado, o que os usuários do transporte público, como é que eles viam essa confusão toda que aconteceu ontem. E ele vai trazer as informações para a gente aqui na tela. Juscelio. Foi isso mesmo. Diferente de ontem, quando a reportagem encontrou os terminais aqui da capital completamente vazios, hoje esse movimento todo é sinal de que a greve chegou ao fim. De acordo com o Sinetran, os primeiros ônibus do transporte público aqui de Manaus começaram a deixar as garagens ainda na tarde de ontem. Mas hoje, a frota parece que realmente está saindo completa das garagens e os usuários do transporte público estão podendo ter acesso. Ainda há um pouco de reclamação dentro dos terminais por conta daquela velha demora dos coletivos e também algumas paradas de ônibus. Ainda foi registrada aí grande quantidade de movimento dos usuários à espera do transporte público. Então hoje parece até o momento, pelo menos na manhã desta quarta-feira, que os ônibus voltaram à normalidade, tanto nas garagens quanto nas ruas aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio. Muita gente revoltada ontem, né? O Juscelio também foi lá na Zona Leste trazer informações. O Fred Rocha entrou ao vivo lá pelo centro da cidade, onde além da chuva toda, também estava com essa paralisação aí. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, gente. Vai lá, João. Corre lá. Diz pra parar aí esse barulho aí, porque o ser humano está com a cabeça refletindo aqui, né? E aí essa barulheira toda na caixola da pessoa está complicada. 11 horas e 26 minutos a gente trouxe o Juscelio Paiva acompanhando as principais paradas de ônibus na Zona Leste. Foi lá no iShop, em São José, onde tem uma parada enorme lá. E perto, inclusive, de uma das garagens do nosso transporte público. E você que está aí acompanhando, hoje o Juscelio volta lá do centro da cidade, lá da matriz, trazendo informações pra gente que está tudo bem. Aliás, ele não estava, não. Quem estava na matriz era o Bruno Fonseca ontem à noite, quando os carros voltaram devagarzinho. Acho que o Fred estava lá, o Juscelio estava no T4. Não foi isso, diretor? Estava no T4? Confirma pra mim qual era esse terminal que o Fred Rocha estava. Mas a gente já vê a movimentação normalizada. Hoje, todo mundo foi pra rua. Hoje, os cobradores e os motoristas foram para as ruas. Então, não teve problema nenhum. O Juscelio trouxe informações. Essa imagem que está no ar agora, terminal 3, é isso? E o Juscelio estava onde agora? É isso que eu quero saber. 11 horas e 27 minutos. Vamos torcer para que tudo fique bem. Terminal 3, o Alisson está me confirmando aqui, o terminal 3. E você está acompanhando também imagens de ontem do Bruno Fonseca. E essa imagem é durante o dia ainda, quando os carros todos estavam na garagem do Valfranco. Então, hoje está tudo bem e vamos esperar que assim permaneça. Não dá pra gente ficar levando susto desse jeito, porque é muita gente tendo prejuízo. 11 horas e 27 minutos. Juscelio está desprogramando toda a operação de áudio, viu, Ricardinho? Vou logo avisando pra você que está em casa, viu, Ricardinho? Gente, postaram uma foto da... Não, não vou dizer não. A gente não pode nem mostrar aquela foto, né? Pense no aparente do Ricardinho, cabeludo, aquela aparente, viu? Deixa pra lá. Vamos lá que tem dica pra você que tem do outro lado. Vem aqui comigo, eu tenho uma dica pra você. Vem. Olha só, gente. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar imecap hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais. Estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do imecap hair cada intensa. E por que eu não experimentava o tratamento? Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. Imecap hair cada intensa funciona mesmo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de imecap hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo imecap hair queda intensa. É esse aqui, olha. O imecap hair queda intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de imecap hair queda intensa em 83% dos casos. A linha imecap hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 29 minutos, troca de farmácia, não troca de produto. Vamos lá falar do nosso bolo da vovó Tereza. Como diz Cristiano Loureiro, né? Olha, hoje nós temos uma torta de limão. Como eu gosto de doce de limão, viu? Gosto de mousse de limão, gosto do bolo de limão da vovó Tereza, gosto de torta de limão. Hum, e essa torta está bonita aqui só, viu? Porque além de fazer um bolo gostoso, um doce gostoso, lá na vovó Tereza você também tem... Enche os olhos, né? Uma coisa tão decorada que enche os olhos. Um beijo para a dona Verônica e para o seu salustiano, que são as duas pessoas que estão à frente lá do bolo da vovó Tereza. A dona Verônica é filha do seu salustiano. Eu quero mandar um beijo muito especial para todos os dois que sempre acompanham o programa. Bolo da vovó Tereza você encontra no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Telefone 994-26-7161. 982-72-2639. Você vai ligar para o 3307-3950. 3307-3950. E quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O quê? Repita! Tá fiado, né, Gisele? Bolo da vovó Tereza. 11 horas e 30 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, minha gente, por quanto choveu. E não choveu pouco. Choveu torrencialmente na cidade. O Corpo de Bombeiros recebeu pelo menos 15 avisos, 15 chamados, 15 pedidos de socorro por causa de árvores que acabaram caindo, porque foi uma chuva com muita ventania. E você tá acompanhando imagens lá. Olha aí as árvores. Olha só. Caiu em cima da UBS. Qual é o bairro dessa UBS? Caiu em cima da casa. Gente, que prejuízo, viu? Que prejuízo essas árvores aí. Foram pelo menos 15 ocorrências. Mas pensa que foi só árvore que caiu? Não. Lá no Armando Mendes, um alagamento inundou as casas e trouxe um prejuízo terrível pros moradores lá do Armando Mendes. Olha só. Olha no distrito. Olha a chuva no distrito, gente. Olha os carros sendo levados pela força das águas aqui. Você vai ver. Olha aí, ó. Só um ônibus que conseguia andar ali, dirigir ali direitinho, viu? Porque os carros ficaram um batendo no outro. Um prejuízo danado. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não.